E aí? Tudo? Prazer. Certo. Até que enfim. Né? Vou ser bem sincera, não costumo sair pelo Tinder, não. Eu também não. Tem gente estranha, né? É, um pouquinho. Tá, mas me fala um pouquinho de você. Fala. Tá. Eu sei que você faz direito, que você é filha única, que você gosta de séries, de ir ao cinema, de viajar e... sei lá, o que mais? O que mais? Você falou quase tudo. Não, acho que é isso, assim. Não tem muito mais o que falar de mim, não. Ah, não. Alguma coisa deve ter, sei lá, habilidades especiais, só não tem nenhuma. Por exemplo, eu. Ah. Eu, quando vejo uma pessoa, sei exatamente onde eu conheço essa pessoa, viu? Também consigo lamber meu cotovelo. Ah, você lambe o cotovelo? Não, não que eu lamba a cotovelo, mas é que eu consigo lamber a cotovelo. Entendi. Não vou mostrar aqui, porque... É, melhor não, né? Melhor não. Vai ser melhor. Ah, sei lá, eu faço umas paradas aí. Acho que é normal. Parada? É assim, que parada? Ah, umas paradas. Ah, umas paradas... Vou te mostrar. O que mais? Você dá a licença, por favor. Nossa! E aí Seis, sete, oito, nove, oito, oito, nove, cento, milenco e dez e seis, milenco e sete, milenco e sete, milenco e sete, milenco e oito. Muito tera, muito tera. Super normal. Você não se mexe. Ô, garçom, traz o balde aí! Deixa eu gasto anual. Anota aí. Na empresa? É simples? É meio? Pronto. Vai ser até pelo leão assim mesmo não. Ó, anota aí. Pronto. Caranjo. Tem mais algum? Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Fecha, fecha, fecha. Eita, vem moleque bom. Vem, 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 vem. Fechão! Ele! Ó, ó, o tamanho é tamanho. Tá pronta, amigão? Quer pra onde? Quentinho. É só ir. Uau. Irmão, você não vai acreditar. Não, sério. Foi bom demais, cara. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz mais paradas. Na moral. Tchau. 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 Tchau.